Salve, galera! Hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E bom, meus queridos, como no ano passado, venho aqui trazer novamente o guia pra vocês dos eventos de Páscoa do Fazembofobia. Então, se você quiser ganhar este troféuzinho aqui em questão e também o cartãozinho de evento de Páscoa, que é esse aqui com esse distinto U verde, bom, é só seguir os meus passos que eu vou te ensinar tudinho. Bom, primeiramente, se você quiser, você pode fazer esse evento não personalizado. Eu indico pra ser mais rápido, tá? Então, eu coloquei aqui velocidade alta pra mim, corrida ligada. Então, você pode colocar até a corrida infinita se você quiser. E diminuir também o fantasma pra 50 de velocidade. Pra caso você seja iniciante, enfim, você tente tirar uma foto dele no final desse evento. Então, recomendo você diminuir caso você não consiga lopar ele nem nada desse tipo. Mas, enfim, pra rushar o evento, vamos lá. Você deve ir nessas casas que estão marcadas aqui no mapa, tá? Com o símbolo. Então, todas as casas que tem esse ícone PNG ali na frente de um cestinho, você deve ir. Então, vamos lá pra Redville Kurt pra poder começar esse evento. Bom, sempre que você carregar o mapa, vai ter um cestinho com uma UV, um Dodds e uma câmera. E você deve pegar esses itens. E a partir daí, é só seguir os meus passos. Você entrou na casa, você vai ter algumas pegadinhas de coelho. E você deve ficar em cima delas com o UV até elas brilharem, tá? E, basicamente, como eu mencionei, é só seguir meus passos e vocês vão chegar até o nosso coelhinho mais rápido, tá? Então, aqui no Redville Kurt, você sobe a escada e vem pro corredor da esquerda. Você vai liberar aqui o coelhinho. Ele vai estar aqui nesse quarto do garoto. Você vai pegar o Dodds, ligar e você vai ver o coelhinho ali. Depois disso, é só tirar uma fotinha e ir embora. Você não precisa acertar o fantasma nem nada. Vamos pro próximo mapa. Você na Grafton Farmer House, eu vou pegar aqui o nosso kit e vou já ligar. Você vai em direção à sala, vai estar aqui as primeiras pegadas. Brilharam. Você vem aqui um pouquinho pra direita, perto da cadeira. Brilhou. E você vem pro meio. Vão brilhar. Aí, fechou. Você entra no quarto à direita e ele vai te levar até o quartinho dos fundos, que é onde tá o nosso queridíssimo coelhinho. Então, eu vou ligar o Dodds, dropar no chão e tirar a fotinha dele. E vambora pro próximo mapa. Bom, já estamos aqui no Willow Street. Tô pegando o nosso kit de paranormal coelhinhos. E vamos lá, porque a gente vai aqui pro meio da casa, tá? Ele vai brilhar aqui e a gente vai em direção ao porão. Pra você, se você tiver dúvidas que brilhou ou algo do tipo, você vai escutar um som de coelho correndo todas as vezes que concluir, tá? Ao ver. Então, aqui no porão, a gente vai entrar na segunda oficina e o nosso coelhinho vai estar aqui no canto. Vamos esperar brilhar. Prontinho, brilhou. Um somzinho diferente tocou. A gente tirou a foto e partiu o próximo mapa. Bom, chegamos na Please Dale Farmhouse e vamos pegar o nosso kit e já vamos subir as escadas, porque ele começa lá no sótão. A gente vai vir até a ponta da escada aqui no sótão e tá aqui as pegadas. Então, vamos lá, ativei elas. Desci as escadas aos poucos. Prontinho. Deixa eu, inclusive, conferir se ele já vai liberar aqui pra gente. Já liberou. Embaixo da escada. E a gente vai fazer isso até a sala de estar, tá? Então, você vai seguindo as pegadas aqui, descendo toda a escadaria, até a gente chegar lá na sala de estar, em frente ao sofá. Então, a gente já tá finalizando aqui. Chegamos aqui. Opa, pulei alguma pegada. Talvez seja essa, deixa eu ver. Era essa mesmo. E pronto, aqui na frente do sofá. A gente vai ligar o dots e vai tirar a fotinha. Opa, não pegou direito. Prontinho. E vamos embora. Bom, chegamos, talvez, no mapa mais chato de pegar o coelho, que é o Maple Lloyd Campsite. Então, início o Maple Lloyd, você vai entrar na recepção. Vai ter as primeiras pegadas aqui na recepção. Então, a gente já tá com elas aqui. A partir delas, você vai pra parte dos fundos aqui das barracas, tá? E aqui que é o negócio, porque aqui o caminho é longo. Então, a gente vai ter que fazer todo o caminho pra poder contornar o acampamento, tá? Mas a gente vai vir aqui pra esquerda. E a gente vai passar pela área dos banheiros. Então, já se prepare, esse aqui é o nosso último, a última fatinha de coelho. Depois disso, a gente vai lá pro Camp Budwinch pra poder fazer o ritual de vez, tá? E, basicamente, a gente tem que achar o fantasma no campamento Woodwindch, tirar uma fotinha dele, porque ele tá personalizado. Ele tá com um capacete e tudo mais lá. Ele tá com uma máscara, né? Então, ele tá, de certa forma, personalizado. E aí, a partir desse ponto, você deve acertar o fantasma e tirar uma fotinha dele e ir embora, tá? Ó, chegamos. É aqui que tá o nosso querido coelho. Tirar a fotinha e partir o acampamento Woodwindch. Já peguei todas as evidências e eu tenho um Yokai aqui comigo, tá? Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou ativar aqui o espelho, eu vou quebrar ele pra gente poder forçar o fantasma a caçar, que é o nosso objeto amaldiçoado. Prontinho, o nosso queridíssimo tá caçando. Ele vai sair aqui da barraca. Olha ali que bonitinho. Como eu mencionei pra vocês, é um custom com 50, tá? Então, ele fica diferente. E você, basicamente, só tem que tirar a foto dele. Você tirou a foto para que o Yokai... E assim que eu for embora, o troféu é ganho. Olha o Islenderman lá atrás. Então, só você ir embora depois da caçada terminar e pegar o seu troféu e o seu emblema. Olha o Islenderman lá atrás.